Olá pessoal, eu me chamo Joaquim Bezerra, Joaquim Neto, que todos conhecem. Sou médico veterinário, filho de Zola Ninalba, aqui na Fazenda Santa Ana. Essa fazenda foi fundada em 1994, a partir da união do meu pai e da minha mãe. Eu nasci em 1996 aqui na Serra da Porta. Eu me chamo Joaquim Neto. Eu me chamo Joaquim Neto. Eu me chamo Joaquim Neto. Então pessoal, mais um vídeo aí para vocês, como prometido no vídeo anterior que eu fiz aqui, na semana passada. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês aqui da Fazenda Santa Ana. É só um vídeo mesmo que eu vou fazer do queijo, mostrando aqui os redores da fazenda e um pouco da criação que eles criam aqui na fazenda. É só um vídeozinho para vocês mesmo que eu vou fazer aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Se for chegando no canal agora, já vai compartilhando, deixando o like. O like é muito importante, pessoal, para o engajamento do canal, né? Ou o guarito do YouTube jogar aí para mais pessoas, né? Já vai deixando desde já o like aí para fortalecer o canal. Se não for inscrito no canal, vai se inscrevendo aí. Mais um vídeo aí que eu vou mostrar para vocês. Eu espero que vocês gostem. Vamos assistir, pessoal. Então, pessoal, aí a panela de cozinha da Iacoalhada para fazer o queijo. Aí aqui são seis panelas. Cada panela dessa dá 20 quilos de queijo. Então, espera aí o resultado até o final que vocês vão ver. Daqui a pouco. Queijo empronto aí. O vídeo aqui é rapidinho, pessoal. Para vocês verem. Agora já começou a cozinhar em fogo baixo aí, né? Cada panela dessa dá 20 quilos. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O dia já amanheceu aqui, eu vou mostrar para vocês. Amanheceu o dia aqui, está amanhecendo. O sol não saiu ainda, mas agora é 5h20 da manhã. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Nós estamos no período da seca, pessoal. Para quem não sabe, então, essa vegetação que vocês estão vendo aqui, seca, é normal aqui para nós. Ó, dia clareando, não dá para ver direito ainda, porque não amanheceu completamente aqui, mas... Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui está as vacas aqui. Aqui está o touro deitado. O tourozão reprodutor aí, ó. Gordo que só ele, ó. E aqui está as vacaszinhas. Tem bastante, pessoal. E a fazenda, essa parte aí que vocês estão vendo aqui, é perder de vista. E ali tem umas ovelhas. Parte ali, ó. Vou levar vocês ali no curral de ovelhas. Pézinho de mandacaru. E aqui tem ovelha, tem bode. Que é o cabrito. Para quem não sabe o que é bode, é o cabrito. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. O que foi, mulher? Vendo aqui é a bode. Que é a cabra. Nós chamamos aqui, ó. Tem uns cabritinhos novos, pessoal. Tem as ovelhazinhas aqui, ó. Os borreguinhos. Ó, pessoal. O que foi, mulher? Que tu quer? Vem cá. Vem cá, mulher. Vem. Vem aqui, vem. Não. Ó. Borreguinha do tamanho, mamãe. Tá marranzinha nova. Aí tem uns borreguinhos pequenos ali, ó. Aí tem essa senhora aqui que quer vir falar comigo, mas não vem. Vem cá, vem. Então, pessoal. Tá um pouco escuro aqui ainda. Não dá para ficar boas em mágica. Tá um pouco escuro. Ó o bode novo. Vem cá, vem. Vem, mulher. Vem cá, vem. Vem, não? Pois é, pessoal. Ó, tudo seca aí, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui no período do inverno, pessoal. Período do inverno. Eu vou jogar as imagens para você aí quando o inverno começa a chegar mesmo. Tempo, período chuvoso. Quando começa... Ó, a galizinha era tudo para perto agora. Essas partes aqui que vocês estão vendo quando é no período chuvoso. Fica dessa forma que vocês estão vendo aí, ó. Período da chuva. Então. Ali tem... No final ali não vai dar para ver, pessoal. Tem bastante galinha da Angola. Ó. Isso é tudo galinha da Angola, ó. Pois é, pessoal. Peço a todos vocês aí que... Estiverem vendo o vídeo aí. Não for inscrito no canal. Se inscreva. Deixa o like. Para fortalecer. É, o cabritinho lá. Olha ele brincando com o burreguinho, pessoal. Deixa eu ver se dá para vocês verem, ó. Olha que lindo. Olha aí, ó. Três burreguinhas aqui, ó. Tem o cabritinho lá brincando. Estava brincando com o burreguinho, ó. Pode ver que ele já tem umas pontinhas de chifre lá, ó. Deixa eu ver aqui se... Olha que interessante. Foi, rapaz. Muito lindo isso aqui. Que zerrinha nova, pessoal. Acabou de nascer, ó. Ó. Bem novinha. Recém-nascida. É, macho. Filhotinho, ó. Acabou de nascer. Pouco tempo. É, macho, ó. Pessoal 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 Se inscreva no canal 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 E na parte de manejo também Separação de touro Do gado Eu só uso touro já para repasse E isso foi Antes de me formar Foi em 2019 Que a gente começou Hoje a fazenda já tem Hoje estamos em 2024 Hoje a gente tem 5 anos de melhoramento genético E agora já tem Transferência de embrião Ou seja, as melhorias começou a partir do momento que você se formou em medicina veterinária Não foi isso? Em larga escala sim Exatamente Eu saí do manual Para mecanizar E saí do animal com a genética Meu pai já existia em torpeol Então ele já tinha uma genética apurada Não se compara a alguma inseminação artificial fixa com a inseminação artificial Nem é uma transferência de embrião Mas ele já tinha uma base muito boa Solidificada Então a gente veio para agregar bastante Graças a Deus E a questão da inseminação artificial Você faz até na região aqui Para alguns produtores que tem Da pecuária Você faz Isso Eu Como se diz Eu Tanto na região aqui Como Graças a Deus eu já sou conhecido Fiz Passei 2 anos no Maranhão Aí Através do programa que eu trabalhei Que é o Conafé Eu trabalhei Piauí, Ceará e Pernambuco Entendeu? E aqui a região Em vários currais Várias propriedades Eu já realizei a inseminação artificial E já tem mudado bastante A realidade aqui da região E agregou muito aqui Para a nossa região de Monseripódia Que Antigamente a gente procurava um veterinário aqui Se precisasse Não tinha E às vezes ele faz até atendimento Até 24 horas Não é isso? Que eu vejo o povo Eu vou Exatamente Que eu vejo o povo falar O povo me liga Eu sempre procuro ajudar Sempre estou solista Eu sou um veterinário Que diz que eu sou formado por campo Eu não tenho Trabalho E a gente vê que você tem Aquela vontade mesmo De Não foi só para dizer Não, eu vou Ser médico veterinário Só para ter o diploma Não Você Realmente você Quer ter Você Atende o povo na prática E com gosto Exatamente Eu procuro sempre o melhor Para o produtor Porque Aqui Eu sei Como é as dificuldades Aqui do nosso sertão Entendeu? Aí Procurei também Melhoria na parte Mineralização Hoje Trabalho com sal mineral Com sal mineral Da tortuga Eu trouxe aqui Para a minha fazenda E coloquei lá Na minha loja Você tem uma loja No Campo Grande É Tem uma loja Tudo é agro Tudo é agro Tudo é agro Em breve a gente vai fazer um vídeo Pessoal Lá da loja dele Para se tiver algum produtor Da região Que não conheça A loja dele Fica na BR316 Em Campo Grande Número Número 805 Número 805 A gente Em breve A gente vai fazer um vídeo Mostrando a loja dele Para vocês Se tiver algum produtor Da região Mostra aqui Da região de Picos Teressar e Ordenha Teressar e Ordenha Ele tem Ele vende bastante material Lá na loja dele Exato Então Você está trabalhando Da forma que você Sempre sonhou Não é isso? Exato Eu amo minha profissão Trabalho como sonhei Sempre sonhei Melhorar a minha Aqui a fazenda Do meu pai Graças a Deus Está dando certo Entendeu? E Tenho minha loja Graças a Deus Está dando tudo certo Você tem quantos anos? Tenho Tenho 28 anos de idade Já são 5 anos de formado São 5 anos Não Vocês estão 3 anos de formado 3 anos Então foi em 2021 Foi Foi em 2021 É porque eu comecei A trabalhar antes Estagiar Estagiar E fazer serviço Aqui de melhoramento genético Pois é pessoal Então Esse aí Foi o vídeo Você Pretende Falar mais alguma coisa? Não Só agradecer Mesmo Pelo Ter vindo aqui Por conhecer um pouco O trabalho da gente E estar divulgando É sempre de grande importância A divulgação Nas redes sociais Para a gente saber Que Pesando de um produto De qualidade Pesando de um animal De qualidade Pode vir na fazenda Santa Ana E genético de qualidade A gente se encontra aqui 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 pessoal Agora eu faço Eu garanto A vocês Que o trabalho Do rapaz aqui É muito bem feito Então pessoal Esse foi o vídeo Se você chegou até agora No vídeo aí Se puder Se não for inscrito No canal Se inscreva Deixa o like Para fortalecer E até o próximo vídeo Se Deus quiser E até o próximo vídeo E aí Beleza E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.